Está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. O Evangelho de Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. E voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quando quereis que os outros vos façam, fazei também em vós a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. E como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos os que o encontram. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Esta noite, irmãos e irmãs, o Senhor nos convida a um passo a mais na nossa fé. A um segmento com mais radicalidade. A um segmento com mais persistência. A um segmento com mais perseverança. Buscar a Deus. Estar com o Senhor. Nós, irmãos e irmãs, estamos aqui. Somos deste mundo, vivemos aqui. O mundo está aí, as coisas acontecem ao nosso redor. Passamos por dificuldades, problemas, tribulações. Vemos todas essas coisas acontecendo no nosso Brasil, no nosso país. Aqui na nossa cidade de Londrina. Nossa casa, nossa vida pessoal. E o Senhor continua insistindo. Buscar, entrar pela porta estreita. Fazer o caminho mais apertado. Na nossa cabeça parece que não entra. Como assim, Senhor? Fazer o caminho mais difícil? É. Fazer o caminho da fé? Sim. Se o caminho da fé é um caminho difícil, então é este o caminho que vamos fazer. O mundo é meio largão. O mundo é meio abandonadão. Mas está aí, nos pressionando todos os dias. As coisas estão à nossa volta. O mal está à nossa volta. Satanás é extremamente habilidoso para me enganar. Para nos enganar. Ele engana. Ele engana com uma coisa. O coração humano é tonto que só. Pensam, coisa boba é o nosso coração. Nos engana com promessas bem fajutas. Que a gente acha que é ouro. Brilhou, é ouro. Não é. É metal, bijuteria ruim. Mas o bicho é danado. Ele nos engana justamente com a possibilidade de ser feliz sem esforço algum. A gente acha que a felicidade, o bem-estar é tudo nessa vida. E o é. Lógico que é. Quem quer ser feliz? Você quer ser feliz? Sim ou não? Sim. Você quer ficar bem? Sim. É, eu também. Mas agora a que custo e de que jeito? O Senhor não nos priva do bem e nem da felicidade. Aliás, Ele nos dá o bem e Ele nos dá a sua felicidade. O seu amor, a sua vida. O cão, capiroto, acha, vai dando um jeitinho de se enganar, para a gente ter uma vida tranquila. Sem nenhum esforço, sem sacrifício, sem dor. O caminho mais largo. Ah, não importa. Não importa se eu mato, seu filho, seu minto, seu engano, seu fraudo. Amaraldo, não importa. Só importa é ficar bem. Mentira. Importa sim. O Senhor nos convida a ficarmos cada vez mais com a sua vida. O Senhor nos convida a caminharmos com os passos do seu caminho. Colocar os nossos pés nas estradas e veredas do Senhor. Preferir as suas portas estreitas. Por exemplo, uma porta estreita é a oração. Porta estreita. Porque é duro. É difícil a vida de oração. Não é moleza, não. No mundo corrido como o nosso. Ah, se deixar a oração, ó. É a última coisa. De dez realidades, a coitadinha fica lá para trás. Lá para trás. Se der, eu rezo. Não. É a oração que vem primeiro. Porta estreita. Na porta larga, a oração está lá no final ou nem está na lista das prioridades. Na porta larga, irmãos e irmãs, missa, igreja, fé, sacramentos, confissão, Jesus é coisa antiga. Essa é a porta larga. Mas o Senhor nos convida às portas estreitas. A porta estreita do sacramento. A porta estreita da Eucaristia. A porta estreita do sacramento da confissão. A porta estreita da misericórdia. A porta estreita do amor. A porta estreita da compaixão. São portas estreitas. A porta estreita da obediência. A porta estreita da escuta. Portas estreitas. A porta estreita da palavra do Senhor. Amar, conhecer, estudar, rezar, meditar. A palavra do Senhor. É porta estreita. Porque vai na direção, vai na contramão das coisas que estão por aí. São portas estreitas que nos purificam. Portas estreitas que nos saram. Portas estreitas que transformam a nossa vida. São portas estreitas. Eu tenho a impressão, irmãos e irmãs, que Santa Rita, desde muito cedo, descobriu a porta estreita de Jesus. Descobriu a beleza do Evangelho. A beleza da oração. A beleza da vida sacramental. A beleza da sese. A beleza da penitência. A beleza da obediência. E por isso então ela pôde caminhar. Porque ela tinha certeza. Ela, naquela confusão que ela vivia. A vida de Santa Rita nunca foi muito tranquila. Talvez semelhante a minha, a sua vida. Comprovações, dificuldades, problemas, tribulações. Saia de uma e entrava na outra. Agora à tarde a gente estava aqui com o casal. O casal, a Juliana e o Edson. Eles falavam assim, sabe? Pensa nisso gente boa, pensa nisso. Falece o pai. Os pais que já eram idosos. Logo em seguida, dois, três anos depois. Falece o esposo. Depois falecem os filhos. E essa mulher que tinha os pais, os filhos, o esposo. De repente está só? Sim. Podia ter pensado, agora estou livre. Sim, estou livre para voltar para o primeiro amor. Para o amor que é o Senhor Jesus. Vai de novo caminhando na sua experiência com o Senhor. Santa Rita possa nos inspirar também a buscar essas portas mais estreitas. Esses caminhos apertados. Que de repente podem aparecer para o mundo. Mas são caminhos sólidos, firmes. Onde a gente pode com certeza colocar o pé que não vamos cair. A gente pode continuar marchando, que o Senhor vai nos conduzindo. E vai nos levando a vida. Vai nos levando a salvação. Vai nos levando para o céu. E nesse caminho estreito, irmãos e irmãs. Quantas vezes, experimenta. Quantas vezes naquela nossa dor. Naquela nossa aprovação. Naquele nosso sofrimento. Naquela nossa angústia. Porque estamos no caminho estreito. Está doendo. Está sangrando. Tem sacrifício. Tem entrega. Tem oferenda de si mesmo. Mas também tem muita bênção. Tem muita graça. Tem muita salvação. Tem muita unção. Tem muito milagre. Porque estamos no caminho do Senhor. Caminho estreito. Diz Ele que o caminho estreito. É o caminho que leva a vida. É apertado o caminho estreito a porta. Mas são lugares. São experiências. Que sempre nos levam a vida. E Jesus vai dando um recadinho. Caminho largo. Todo mundo encontra. Mas no estreito. Poucos. Conseguem encontrá-lo. Que nessa noite. Nossos corações inspirados pela palavra. Inspirados por Santa Rita. Possa se abrir. A essa verdade profunda. Da nossa fé. Da nossa experiência com Deus. O sacrifício. A entrega. A busca. A fidelidade. A palavra do Senhor. A fidelidade. A fidelidade. A fidelidade aos princípios. A fidelidade. Aos valores. A fidelidade. A tudo aquilo que nós aprendemos. Na igreja. Nós aprendemos. Com a nossa família. Nós aprendemos. Com Jesus. Nós aprendemos. Pela palavra. E nós celebramos. Na fé. Na igreja. E na eucaristia. Que possa trazer para nós. A nossa fidelidade. O nosso caminho estreito. A nossa porta estreita. E que possa trazer para nós. Também. Alívio. Refrigério na alma. Socorro. Nas horas difíceis. Porque sabemos. Que é o Senhor. Que está perto de nós. Que é o Senhor. Que caminha conosco. Que é Deus. Nos amparando. Que é Deus. Nos guardando. Que é Deus. Nos guiando. E o Senhor. Nos protegendo. Glória ao Pai. Ao Filho. E ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Fiquemos em pé. Irmãos e irmãs. E vamos. Rezar a nossa oração. A Santa Rita. Nesta noite. Com a confiança. Ela que. Caminhou pelas. Veredas bem estreitas. E portas difíceis. Mas foi vitoriosa. Porque confiou. E esperou. No Senhor. Nós também. A temos. Com a nossa auxiliadora. Nós também. A temos. Como a nossa intercessora. Nas horas difíceis. Da nossa vida. Ó poderosa. E gloriosa. Santa Rita. Chamada. Santa das causas impossíveis. Advogada dos casos desesperados. Auxiliadora da última hora. Refúgia. Abrigo da dor. Que arrasta para o abismo do pecado e da desesperança. Com toda a confiança. Em vosso poder. Junto ao coração sagrado de Jesus. A vós eu corro no caso difícil e imprevisto. Que dolorosamente oprime o meu coração. Esse caso difícil que oprime o nosso coração. Com tanta dor. Muitas vezes pode ser. A nossa porta estreita. E a gente se sente tentado a abandonar. A deixar. Porque sangra. Desestabiliza. Dói. Parece que não tem mais fim. Mas é ali que o Senhor nos prova. É ali que o Senhor nos restaura. Tudo isso agora nós apresentamos a Santa Rita. Que ela possa interceder ao Senhor. E nos ajudar. Obtenha. A graça que desejo. Pois sendo necessária. Eu a quero. Apresentada por vós a minha oração. O meu pedido. Por vós que sois tão amada por Deus. Certamente será atendido. Dizei ao nosso Senhor. Que valerei a graça. Para melhorar a minha vida. E os meus costumes. E para cantar na terra e no céu. A divina misericórdia. Santa Rita. Das causas impossíveis. Intercedei por nós. Amém. Santo anjo do Senhor. Meu zeloso e guardador. Se a ti me confiou. A piedade divina. Sempre me rege. Guarda. Governo. Domine. Amém. Santa Rita dos impossíveis. Para vós. Nada é impossível. Momento de ofertarmos ao altar do Senhor. A nossa vida. Que possamos neste momento. Fixar mesmo nosso olhar no altar do Senhor. Até mesmo podemos estender as nossas mãos. Entregando a nossa vida. O nosso coração. Nossos dons. Talentos. Também convidamos a todos a fazer a sua oferta material. Convidamos a cada um que ainda não aderiu a campanha do Oi Rosas. Para que faça seu cadastro. Procure saber mais sobre essa campanha com o pastoral do Dízio no final da Santa Missa. Nosso irmão também que nos acompanha pelas redes sociais pode fazer sua oferta através dos dados da nossa conta bancária que agora aparece na sua tela. Usando também nosso QR Code. Deus abençoe a cada um que ajuda nessa construção e na reforma do futuro Santuário Santa Rita de Cássia de Londrina. Interceda por nós Santa Rita de Cássia. Interceda por nós Santa Rita de Cássia. Esses exemplos de fé e de amor. Estemunha do poder de Deus. Foi marcada com seu selo. E a Deus se uniu. Foi esposa, foi mãe também Decidiu entregar-se a Deus Quando muitos pensavam que não Foi aceita com o meu esponsar Rogue a Deus, vença a Ele por nós Pelas causas que são impossíveis Uma rosa te trago com amor E me lembro de Ti Interceda por nós Interceda por nós Interceda por nós Santa Rita de Cássia Interceda por nós Interceda por nós Interceda por nós Santa Rita de Cássia Exemplo de fé e de amor Testemunha do poder de Deus Foi marcada com seu selo E a Deus se uniu Foi esposa, foi mãe também Decidiu entregar-se a Deus Quando muitos pensavam que não Foi aceita com o meu esponsar Rogue a Deus Rogue a Deus, peça a Ele por nós Pelas causas que são impossíveis Uma rosa te trago com amor E me lembro de Deus Interceda por nós Interceda por nós Interceda por nós Interceda por nós Santa Rita de Cássia Interceda por nós Interceda por nós Interceda por nós